E a Festa Trentina, lá em Rio dos Cedros, reuniu milhares de pessoas durante o fim de semana. Os visitantes apreciaram a boa comida, bons vinhos e, claro, comemoraram o resgate da cultura. A festa que celebra a cultura trentina em Rio dos Cedros foi comemorada por mais de 40 mil pessoas que passaram aqui pelo centro de eventos da cidade entre os dias 6 e 10 de setembro. O evento, que teve sua 31ª edição realizada, reuniu apresentações folclóricas, shows tradicionalistas e nacionais. Além de shows de humor e, é claro, a deliciosa gastronomia italiana que fez sucesso entre os visitantes. A festa trentina movimenta a economia da cidade e da região e mantém viva a cultura italiana dos antepassados que colonizaram a cidade.